Pô, eu tô conversando com ele e tô de olho arregalado aqui, sem saber nem porquê, pô. É muita informação, cara. Esse mundo, tudo que existe nesse mundo não vale uma alma pra Deus. De animal? De tudo. Todas as coisas, ouro, prata, dos planetas, o universo. Uma alma vale mais do que tudo isso. Deus pode fazer de novo isso assim, não é isso? Pode. Mas por que tanto sofrimento, véi? Se ele pode fazer tudo assim, por que tanto sofrimento? Eu não sei, mas o animal dele não tem nada a ver com isso. Você conhece o Parábola dos Trabalhadores das Vinhas? Parábola da? Dos Trabalhadores das Vinhas. De certo. Jesus conta a história de um senhor que tem uma vinha e ele precisa urgentemente fazer uma colheita de uvas. Ele chega de mancedo e promete um denário. Aí ele chega às 10 horas da manhã e promete um denário. Aí ele chega na cidade 1 hora da tarde e promete um denário. Ele chega na cidade 3 horas da tarde e promete um denário. Ele chega na cidade 5 horas da tarde, meia hora antes do pôr do sol e promete um denário. E a galera, todo mundo trabalhou. Aí na hora de pagar, o cara que chegou lá às 5 horas da manhã vai dizer que porra é essa, bicho. Eu tô aqui há 12 horas, bicho. Você vai me dar igual o cara que trabalhou 1 hora. Você acha isso certo? Tá errado. Aí o dono da vinha diz assim... Você acertou quanto comigo, bicho? Quanto você acertou? Você é homem ou não é? Você acertou um denário comigo, sim ou não? Ele também acertou um denário comigo. Meu dinheiro é bom. Se você tá vendo algo errado, o mal são seus olhos, não é isso? Na vida, todo mundo tem a mesma oportunidade de ser salvo? Nesse mundo aqui, todo mundo tem a mesma oportunidade de ser salvo ou não? Sim. Não. Tem pessoas que nascem dentro de uma família estruturada e tal. Tem outras que nascem em um lugar que nunca nem ouviu falar de Jesus, não é isso? Nesse planeta aqui, nesse mundo. Tem gente que passa a vida sem saber quem é Jesus, não é isso? É porque eu parti do... Ou não? Hein? Eu parti do princípio que... Jesus falou que só vai voltar quando todo mundo já tiver ouvido da palavra dele. Então, no final das contas, meio que todo mundo vai ter a chance. É isso. Mas muitas pessoas viveram, nasceram e morreram e não tiveram a chance. Mas ele já morreu. E tem pessoas que tiveram a chance, mas tiveram a vida muito difícil, estavam com muita dor e não aproveitou a oportunidade, né? É isso. Existem várias camadas. Quando você tá com muita dor física, você consegue estar bem mentalmente? Não. E se você não tá bem nem física nem mentalmente, você vai estar bem espiritualmente? Pior ainda, né? Pior. Você tá com dor física, você tá com mal humor, você quer acontecer foda, porra. Você quer sair fodendo com todo mundo, não é isso ou não? É. A vontade é essa. É isso. Pois é. Geralmente. Não é necessariamente, não é isso. Mas é isso. Tem muitas pessoas que vivem uma vida de dor absurda, que nasce aleijado aí, não é isso? Não tem isso, não. Sim, sim, sim. O mundo não é justo. A questão é que... O mundo não é justo. Só que o Jesus, o nosso Deus, oferece uma coisa que nenhum de nós merece, que é a salvação. Todos nós somos pecadores imundos. A salvação é um negócio que, tipo assim, é injusto de tão bom que é, não é isso? É injusto que as pessoas tenham acesso a isso de tão bom que é e tão fácil que é. Que é só você entregar. É só isso. É isso mesmo. Cara, vamos falar um pouquinho de Bitcoin? A gente tá falando de Bitcoin. A Bitcoin é a salvação. Só que a salvação no aspecto financeiro. Se você não comprar Bitcoin, você é comparsa de castração, aborto, você vai pro inferno. É. A gente tá falando de Bitcoin aqui. Salvação é o Bitcoin. Se você tem imóveis achando que o seu investimento, se você tem ações, se você tem tesouro direto e tal, você tá servindo o satanás. Se você tá me ouvindo isso agora, teve a oportunidade de ler o livro, teve a oportunidade de fazer o treinamento grátis, meu irmão, e não fez, é porque você prefere servir a seu pai ou diabo. Fundo imobiliário. Isso. Satânico. Satânico também? É pior do que comprar imóvel. Isso que eu tô dizendo aqui foi definido, inclusive, há mais de 100 anos. Inclusive, foi o cara que recrutou nos Estados Unidos o Juracir, né? Juracir Magalhães, que foi pros Estados Unidos, moleque, ele não era governador, era presidente da Bahia, não é isso? Isso. Da província da Bahia. O cara que recrutou ele pra fazer trabalho de inteligência pros Estados Unidos. Inclusive, foi um dos caras fundamentais no golpe de Getúlio, não é isso? Ele que convenceu o Getúlio que os Estados Unidos se dava apoio integral a ele e tal, pra dar o golpe mesmo. Um dos caras que recrutou ele foi o cara que escreveu esse livro, que é Berlimins. É toda corrupção advém da separação do controle e propriedade. Quando você administra algo que é eminentemente seu, quando existe agência, quando existe responsabilização, não existe corrupção. E o FI é uma separação brutal, porque tem várias camadas de separação entre controle e propriedade. O cara que vende tem interesse de maximizar o valor, o cara que aluga tem interesse de que o aluguel seja altíssimo. Tem várias pessoas nas camadas aí com interesses exclusos pra roubar o otário, né? Que o otário é o mais conhecido como nós. Eu acho que eu nunca tive FI, não, viu? Você já teve? Não. Mas alguém tem, e essa pessoa que tem é uma pessoa... Idiota útil, né? Idiota útil. Na linguagem leninista, clássica, revolucionária, é um idiota útil. É uma pessoa que involuntariamente tá colaborando com a ditadura, com os psicopatas no poder, não é isso? Exato. Cara, eu vou fazer uma pergunta a você que talvez ninguém tenha feito. Eu acho até improvável. Porque como eu falei a você, eu não assisti nenhum podcast seu justamente pra não ficar repetitivo. Tudo que você fala lá, fala aqui e tal, partindo de mim. Mas assim, e se o Bitcoin for um puta golpe que tá todo mundo esperando, todo mundo botar uma grana e depois... O código tá aberto lá. Pode chegar e ler. Arregaçar. Pode chegar e ler. O que é que diz o código? É um código aberto. O Bitcoin é um código aberto. Ele dá as regras, as regras que existe x emissão a cada x minutos, que existe... Você pode, inclusive, gerar carteiras offline, que as carteiras são chaves. É como uma conta numerada da Suíça. Inclusive, muitas pessoas já se perguntaram isso, inclusive eu. E se você tiver a minimabilidade de programação, arquitetura, você pode ler o código original e as modificações. E tem milhares de pessoas muito melhores do que eu que leram isso e não identificaram. É, se a geometria for um golpe, for tudo mentira, é possível isso? A geometria? Se é possível ser um golpe, a geometria, eu acho que não. É, tudo mentira, aqueles negócios de paralela, de área de cubo, ser tudo mentira. Mas é porque na prática meio que dá certo, né? Não é meio que dá certo, dá certo pra caralho, né? É, dá certo pra caralho. Dá certo pra caralho, não é isso ou não? Dá certo pra caralho. Pois é, o Bitcoin é um código aberto, qualquer um pode ler, o criador não tem poder nenhum sobre esse negócio e milhares de pessoas, dezenas ou centenas de milhares de pessoas melhores do que eu também leram aquilo ali e testaram. E eu lhe respondo o seguinte, mesmo que tudo isso que eu tô lhe falando fosse mentira, mesmo que não tivesse muitas melhores pessoas e tal, mas vamos dizer o seguinte, é código aberto. Alguém, alguém, se alguém agora, se o Bitcoin for um golpe, se tiver alguma vulnerabilidade no sistema, o cara ganhar dinheiro explorando ela, se o cara puder hoje e agora fazer o Bitcoin cair em 90%, ele pode ganhar dinheiro, bilhões, não é isso? Bilhões. E se você descobrisse isso, você ia esperar outra pessoa descobrir ou ia usar logo? Eu ia usar logo. Então é um golpe que tá há 20 anos com o código aberto lá e ninguém na humanidade descobriu. Ou tá muito bem dividido. Não entendeu o que eu tô dizendo? Você entendeu o que eu falei? Entendi. Qualquer um pode ler, o criador não tem nenhuma vantagem sobre nenhum outro. Sim. E qualquer pessoa que descobrisse a qualquer momento, usaria rápido, porque se o cara ou outro descobrir no seguinte, explora e não ganha nada, não é isso ou não? E você fica, porque eu não fiz antes? Foi um otário, não é isso? É porra, bundão. Pois é. Então, é isso. Cada dia o Bitcoin pode ser considerado mais seguro, porque mais pessoas, por mais tempo, tiveram oportunidade de roubar e não fizeram. É mais fácil. É mais fácil. Um outro metal substituir o ouro como reserva de valor do que uma outra criptomoeda ou outra coisa substituir o Bitcoin. É isso, velho. Se você puder ler a Bitcoin Redpill. Não, mano, eu ouvi. Ou fazer o treinamento lá. Mas isso tem. Eu ouvi o livro. Eu ouvi. Só que você sabe, né? Trabalhando e tal. Trabalhando, lavando pratos, dirigindo, né? Não dá. O foco total. Você não capta 100%, entendeu? Você bota pra dormir, você vai dormir, mano. Porque a voz da menina que narra... É top, né? Porra, top. Rapaz, ela fala corretamente. Mas latim... As duas variantes de latim, né? É. Rapaz, fala alemão, assim. Rapaz, eu morei na Alemanha. Ela fala alemão bem pra caralho, eu lhe garanto. Tipo assim, como é que a pessoa sabe pronunciar tantos idiomas corretamente? É impressionante, né? Parece que é uma ia, uma porra dessa. Nem existe uma pessoa dessa, né? Exato, exato. Você morou na Alemanha? Por onde foi que você já morou, cara? Morei na Alemanha, na Holanda, na Itália. Eu estudei bastante, conheci Nobels em Chicago. Eu achava que a academia no Brasil era desgraça, mas que lá era melhor. Agora, é isso. Quando você encontra... Você achava? Não acha mais? Não. É mais satânico. Lá? O cara que escova o dente, sem ser saciseiro, que não usa crack, cocaína, maconha, nada disso. O cara que não tem piolho, que... Tipo assim, você tá vendo que o cara se veste como se fosse gente e tal. Fala como se fosse gente. E diz pra você coisas satânicas. Tipo, ah, dívida exponencial não tem problema. Nenhum, esse negócio de transexualismo infantil é normal, não sei o que. Os caras que defendem essas gaysismas, essas maluquices. Tipo, tendo um QI alto, sabendo falar, você vê que ele não tem lesões. Ele não é... Como é... Ele não tem lesão mental. Não é uma pessoa, tipo assim, sequelada mentalmente. Demanda uma tria de maligna, né? A tria do mal, que eles chamam, né? Que as características satânicas na psicologia. Muito maior. É um cara... Um drogado fazer uma merda é mais fácil. Um cara saudável fazer uma merda é muito mais... Mais poder é mais responsabilidade, né? Isso, exato. Na Europa, eu conheci muitos professores com QI muito mais alto do que o meu. E o cara é muito mais comprometido espiritualmente com tudo que não presta no mundo, né? Entendi. O mal faz escola, né? É o caminho mais rápido. Não tem uma... Tem uma conversa de Luke, né? Com... Tem uma conversa de Luke com o mestre Oda, né? Se o caminho, o mal é mais poderoso. Não, mas... É mais rápido, mais fácil, mais sedutor, né? Exato. O mal... Assim, na minha cabeça, de vez em quando, o mal sempre vence. Mas o diabo tem poder, né? Na maioria das vezes, o mal vence. A maioria das vezes... Jesus é claro que a maioria vai pro inferno. A casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. E 400 anos antes de Jesus pisar na terra, Aristóteles e Platão demonstravam formalmente que a maioria escava pela própria natureza. A maioria das pessoas não estão prontos pra ser homem. A maioria dos homens são mulheres e a maioria das mulheres são crianças. Os caras não estão prontos pra assumir a responsabilidade dos atos, bicho. Não estão, não estão. Mas você fala de geração ou geral? Geral. Nessa geração, pior ainda. A gente tá num ciclo intergeracional próximo do colapso societal. As moedas, inclusive, dominantes na humanidade, tem um certo ciclo e a gente já tá no final. Fourth turning, que eles chamam nos Estados Unidos, a quarta virada. Fourth turning? É. Essa tende a ser a última geração. Essa civilização, pra ela se renovar, tem que haver uma renovação moral ou ela vai colapsar. Isso. Você falou que as moedas vão acabar? A moeda dominante no mundo, ela nunca durou 200 anos. Nos últimos mil anos, não dura 200 anos a moeda dominante. Existe um certo período, um certo número de gerações. A moeda portuguesa já foi dominante, não é isso? A moeda da Espanha já foi dominante. Inclusive, o símbolo do dinheiro. A inglesa. O dólar é o nome de uma moeda espanhola. Já ouvi falar. O símbolo da Espanha são os arcos de Hércules. O símbolo do cifrão vem dos arcos de Hércules. De tão importante que era a moeda da Espanha no mundo. O símbolo do cifrão é um resumo pictórico do brasão imperial espanhol. Pô, tô conversando com ele, tô de olho arregalado aqui, sem saber nem porquê. É muita informação, cara. Você já foi lá na Europa, já foi em Portugal, na Espanha? Pretendo. Tá muito porrita, véi. Portugal, você vai se sentir em casa, véi. E é? Fui num lugar recentemente, quando eu fui em Portugal, somado a Azambuja. É igualzinho a... Azambuja. Azambuja. Tem um boi na entrada, igual a algum nome que perde Itambé na Bahia. Como é? Igual aquela região lá que o pessoal gosta de negócio de boi. Tem um boi na entrada, tem um barzinho, um caracol jegue e tal, tomando cachaça. Cachaça não, eles chamam de... Bagaceira lá, né? Bagaceira. É isso. Pareceu, você se sente em casa na Bahia, você se sente na Bahia em alta, viu? Em vários aspectos, eu acho até mais parecido com o Minas. Se você for mais pro Norte, você acha mais parecido com o Minas. Não, do queijo, queijo, não é isso? É.